A senhora fica só olhando ali na frente? Tá aqui fora, passando mal, tá vomitando sangue, ela não tem como andar, gente. Repare no braço da mulher. A senhora fica só olhando ali na frente? Tá aqui fora, passando mal, tá vomitando sangue, ela não tem como andar, gente. Alguém, por favor, leve ela. A senhora consegue andar, moça? Por favor, por gentileza. Deixa eu acompanhar a senhora. Repare no braço da mulher, a quantidade de sangue que escorria da boca. Onde é que ela vai? Por favor, onde é que ela pode entrar? Ela tá sangrando. Onde é que vai? Os seguranças parecem perdidos e ainda param pra perguntar se ela já fez ficha no hospital. Mesmo doente, a mulher ainda encontra forças pra balançar a cabeça e responde que sim. A situação é essa. A gente tava aqui, a gente chamou... A demora pra conseguir alguém... A gente tem que trazer a pessoa pra cá, pra dentro, forçar a barra pra conseguir atendimento. Pouco tempo depois, ouvimos gritos na emergência. O paciente acabou de passar aqui reclamando de dor. A mulher soluçava de choro e desespero. Desespero de uma paciente. Desespero de uma paciente. Desespero de uma paciente. A gente acabou de ouvir aqui, gritando pelos corredores do Hospital Regional do Gama. A paciente acabou de passar aqui reclamando de dor.